Vai, sentiu a força? Vai, sentiu que eu dou... Ai, isso é bom demais, gente! Olha, essa academia tem até boxe, você não sabe a delícia que é até uma luvinha modesta como essa na mão e sair por aí, ó. O seu estresse, a sua raiva, toda aquela... Tá bom, você sai relaxado, não sai, Cláudia. É, isso aí. Olha, esporte carioquinha, tá certa? Exatamente. Esporte total, tem tudo. Olha o preço que eles estão colocando, gente. Quatro... é difícil apontar, conseguir. Quatro parcelas de 58 reais, você vai ter hidro, hidroginástica, natação, ginástica, musculação, boxe, sauna e mais toda a parte de lazer. E vale até 30 de abril de 97. Então, preço maravilhoso, gente. Quatro parcelas de 58, posso usar o dia inteiro? Pode usar o dia inteiro. Ai, que bárbaro. Ai, gente... Grupo feminino, esse é demais. Quatro mulheres, junta mãe, prima, avó, amiga, vizinha, faculdade. Quatro mulheres vão fazer ginástica, musculação, boxe, sauna, de qualquer idade, mas basquete e vôlei. Até 17 anos você tem essas quatro mulheres. Isso, basquete e vôlei até 17 anos. Não. As mulheres, ginástica, musculação, boxe, sauna, qualquer idade, tá? Não precisa ter até 17 anos. Basquete e vôlei, 17. Vencimento, 30 do 4 de 97. Quatro parcelas de 100 reais. Dá 100 reais por mulher. Quatro mulheres, 100 reais. Gente do céu, quatro parcelas de 100 reais é o máximo. Sabe o que tem aqui? Isso aqui é uma loucura, gente. Vocês não conhecem. Vem pra cá e conhecem. Olha, a ginástica é você andar pela academia. Você já fez ginástica? Já fez. Olha o que tem. Departamento de luta você vai ter. Jiu-jitsu, judô, karatê, taekwondo, boxe, capoeira. No de dança você tem. Sapateado, balé clássico, jazz, flamenca, ventre, dança de salão, que é o máximo que você dança ao menino. Esporte você vai ter. Basquete, vôlei, ginástica olímpica, futebol, escola de esporte, ginástica localizada, alongamento, condicionamento físico, step, local, programação feminina. Programa feminino e street dance. Tudo. Não falta mais nada. Tem tudo. Não falta mais nada. O preço é maravilhoso. Desculpem, eu tô meio atrapalhada porque eu não vou realmente abrir o papel. É o que há. Ah, tem mais lanchonete. Lanchonete. Já li aqui. O plano individual. Eu não falei, Cláudia. Por favor. Com aquele soco que eu te dei na cabeça com a senhora. Eu não coloquei. De tontinho. Tem lanchonete. Loja de esporte, sal no solário. É o máximo. Muito barato, muito completo. Tem profissionais altamente especializados. Eu tenho certeza que vai adorar. Tem também o plano família. Vem mãe, pai, filha arada. Todo mundo. E faz um plano inteiro. Plano família. Muito legal, gente. Olha, 864-9600. 864-9600. Rua João Ramalho, 1085 e Perdizes. É um bairro maravilhoso, sossegadinho. Tô, sossegada. Legal, obesa. Exame médico e avaliação física à parte. E o primeiro cheque de qualquer plano que eu te falei pode ser pra dia 10 de dezembro de 96. Gente, é muito, mas muito legal. O Carioquinha Esporte Total é uma academia 10. Olha, eu já lutei bastante em boxe. Tô cansada, Cláudia. Eu vou ficar no nocaute aqui, igual o Mike Tass. Ó, ó. Vê a cena, ó. Não é pra me socar, é pra me acudir, menina. Tadinha dela.